E olha, um incêndio destruiu uma exposição interativa com temas de super-heróis em um shopping de Del Castilho, na zona norte da cidade. Inclusive, nós fizemos até uma reportagem e mostramos aqui no Jornal do Rio há duas semanas. Por sorte, ninguém ficou ferido e as causas são investigadas. Quem olha para essa van em meio a metade de retorcidos, mal consegue reconhecer a famosa máquina dos mistérios do desenho Scooby-Doo. O incêndio de grandes proporções começou de madrugada e destruiu toda a exposição interativa. Não havia ninguém no local quando as chamas começaram. O evento tinha figurinos e objetos originais, usados em filmes de franquias como Batman, Harry Potter, Annabelle e Senhor dos Anéis, além de itens de desenhos animados, como Looney Tunes. A atração estava aberta ao público há quase um mês e receberia visitantes até o fim de agosto. Como a exposição foi montada no estacionamento, nenhuma loja foi atingida pelas chamas e o funcionamento do shopping não chegou a ser afetado. Quando eu cheguei aqui de manhã, já estava tudo no chão. Eu estava muito ansioso, porque eu ia trazer esse final de semana agora. Meu filho para ver a exposição da O.N. Abrosa aí. E infelizmente não vou conseguir ter. Ao longo do dia, a Brigada do Shopping permaneceu alerta com a operação de rescaldo, já que alguns focos ressurgiram. A Polícia Civil realizou uma perícia, mas as causas do acidente ainda são desconhecidas. Normalmente parte elétrica, né? Alguém poderia ter esquecido alguma coisa ligada durante a noite. E aí aconteceu o princípio de incêndio. E com os materiais de fácil combustão devido ao cenário, se propagou rapidamente. O que a gente também fica nos perguntando é se isso poderia acontecer durante o evento, se tinha saída de emergência suficiente, né? Se tinha uma equipe preparada para treinar. Em nota, a produtora do evento, a empresa 2x1 Cenografia e o Shopping Nova América afirmaram que estão colaborando com as investigações. Os clientes que tinham ingressos comprados serão reembolsados.